Sintam-se convidados. Neste momento, eu gostaria de convidar a Gabriela Borges, aluna de Ciências Econômicas da UEG, onde ela fará entrega dos resultados encontrados na primeira edição do projeto Soluções Cidadãs, uma parceria entre o Ministério Público e também a Câmara Municipal de Itumbiara. Gostaria de convidar o vice-presidente da Casa para tomar meu assento enquanto eu recebo o documento. Boa noite a todos. Hoje eu só vim fazer a entrega do projeto. No último dia 17 de maio nós estivemos aqui, na primeira edição do Soluções Cidadãs, a UEG esteve presente como a primeira universidade a estar apresentando soluções para o primeiro problema da cidade, que é o descarte dos resíduos sólidos. E esse documento tem algumas soluções que apresentamos aqui, tem tudo o que falamos aqui, na verdade, e as soluções espero que a Câmara faça bom proveito do documento. Com certeza, esta Casa recebe esta primeira edição do projeto Soluções Cidadãs com muito carinho e pode ter certeza que nós estaremos levando até ao Poder Executivo e eu já entrego as comissões da Casa para que seja avaliado e o estudo seja feito. Muito obrigado, parabéns pela apresentação do projeto e nós só temos a agradecer à Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.